Estou farta desta escola. Nunca lhe faz. Eu também, mas temos de estar calma, Helena. Não querendo interromper o vosso belo diálogo, contudo, temos de criar um plano para sair daqui. A Lúcia tem razão. Alice, Luna, Helena e Luana ouçam-me bem. Acalma-te lá, Ascarga. Eu sou a Capita aqui. Eu, dito as regras. Não quero, nem vais ser tu a líder. E sim, Alice. Alice? Eu? Sim, tu. A Luana tem razão. As tripulações que a Luana comandava foram todas ao mar. Isso não é totalmente verdade. Então, Ali, qual é o plano? A ideia é fazermos uma manifestação com o intuito de dar voz aos alunos. É claro que, em circunstâncias normais, não faríamos isto. Mas, nesta escola, acho que já estamos por tudo. E mesmo em escolas normais, vocês já pararam para pensar que muitos dos professores não ouvem sequer a nossa opinião? Ali, desculpa, mas isso não pode dar mais problemas para o nosso lado? É incrível que pareça. Eu concordo com isso. Não devemos ser as únicas que estão presas aqui. E também não só por isso. As condições mágicas não nos deixam usar os poderes. Eu só às vezes consigo derbolar o sistema. Sim. Também para fazer coisas para os alunos. Para as coisas ficarem um pouco mais divertidas. E para as pessoas não influenciarem nas nossas escolhas. Isso afeta muito no nosso psicológico. Ou até mesmo para os tutores serem menos controladores. Eles não percebem que isso nos dá medo? Todos nós temos um motivo. E se nos juntássemos, seríamos muito mais fortes. Nós queremos o mesmo. Uma escola melhor. Então, os auxiliares e os professores não fazem greve. Neste caso, seremos nós a fazer. Comecem as manifestações. E Luana, acho que isto sim. Todas concordamos que tu deves comandar. Quando isso acontece, montamos o plano para voltarmos à nossa liberdade. A SCAR tem razão. Vocês se distraem enquanto lutam pelos nossos direitos. E eu e a Lúcia distraímos a Associação dos Estudantes. Porque neste caso, não estou a favor da direção e não dos alunos. E eu, a Lina e a SCAR, montamos o plano. Que comece o dar voz aos alunos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL